Bom, vamos resolver então mais um problema envolvendo a nossa equação da energia. Agora a gente tem uma instalação de bombeamento que é mostrada a seguinte. Eu vou pegar aqui a água de um lago, como a bomba. Essa bomba então vai levar a água até essa saída aqui que está a 12 metros de altura aqui da bomba. A tubulação de aspiração é de 50 milímetros, então essa tubulação na entrada aqui da bomba, que a gente chama de tubulação de sucção ou aspiração, é de 50 milímetros. E a tubulação de recalque, que é essa na saída da bomba, é de 25 milímetros. A vazão da bomba é de 1.200 litros por hora. Determine a potência requerida pela bomba, desprezando as perdas por atrito. Adote a bomba aí como adiabática e isotérmica. Bom, vamos então já cortar aqui no nosso termo da equação da energia, aquilo que já está evidente no nosso enunciado. O que está evidente no nosso enunciado? Bom, ele falou que é uma bomba adiabática. Adiabática significa não há transferência de calor. Eu posso cortar o termo relativo à minha transferência de calor, que é o Q ponto. Então, posso cortar aqui o meu Q. Além disso, ele fala para a gente... O que mais que nós podemos cortar? Ele fala que a bomba é isotérmica. Então, a energia que está associada à temperatura é a nossa energia interna. Na verdade, pressão e temperatura. A gente pode ver que a água, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, todos os dois repensamentos estão abertos para a atmosfera. Então, nós vamos ter água aqui na mesma pressão e temperatura. Então, nós não vamos ter variação de energia interna. Bom, então, são os dois termos que a gente pode cortar aqui neste item. Além disso, a análise do nosso problema nos indica que a gente pode cortar este termo aqui relacionado à variação no tempo, ou admitir o regime permanente. Porque a gente não tem nada no enunciado que nos indique que nós vamos ter que avaliar uma grandeza ao longo do tempo. Normalmente, quando a gente tem um problema que pede para a gente avaliar, fala assim, depois de tanto tempo, determine qual é o tempo necessário para... Então, não tem nada, nenhuma frase desse tipo no nosso enunciado. Eu estou querendo, então, a potência, que é o W ponto. Então, não posso cortar ele, que é o que eu quero. Vamos, então, colocar aqui... Eu vou fazer um volume de controle, né? Que ele começa aqui, ó. A minha entrada é uma superfície ao lago, depois eu vou acompanhar aqui a parede do lago, a tubulação da bomba. Então, vou acompanhando a tubulação da bomba até chegar aqui. Então, essa aqui é uma outra superfície. Então, eu vou envolver toda a tubulação, todo o lago ali, né? E a nossa bomba, ok? Neste volume de controle que eu desenhei, né? Esbocei aqui. Nós podemos, então, ver que a gente tem aqui uma entrada e uma saída, né? A água vai passar por essa fronteira aqui, né? E vai chegar até aqui. Então, tem uma entrada e uma saída. Esse somatório aqui vai virar, então, um termo para cada um, ok? Esses dois lados aqui, eles estão abertos na mesma pressão. Então, essa pressão é igual a essa pressão. Então, eu posso cortar este termo aqui também, ok? Além disso, né? Esse lago aqui, eu vou tirar 200 litros por hora desse lago. Esse lago, eu imagino que eu tenho um volume muito grande. Então, o nível do lago vai baixar lentamente, se ele não tiver uma reposição, né? Então, essa variação aqui, a velocidade com que a água abaixa aqui também pode ser próxima de zero, tá? Então, eu vou cortar este termo aqui também, ok? Então, vamos ficar, reescrever a nossa equação ali com os termos que sobraram, né? Sobraram, então, zero do lado esquerdo, né? O meu trabalho. Todos os termos, eles vão ser multiplicados pela vazão mástica, né? Então, vazão mástica. Na entrada aqui, eu tenho só apenas o meu gz, né? Eu vou colocar aqui, então, 1, né? Que é essa, vou chamar essa entrada aqui, essa superfície aqui de 1, daqui de 2. Tem aqui, menos, a minha velocidade ali no ponto 2 ao quadrado, dividido por, p2 ao quadrado dividido por 2, mais, né? O meu gz2. Ok? Então, essa aí seria a nossa equação. Posso passar este termo aqui, que está entre colchetes, né? Para o lado esquerdo da equação, né? Então, o meu trabalho fica vazão mástica vezes, posso colocar alguns termos aqui em evidência, né? Já não, né? Vamos colocar aqui. Velocidade ao quadrado, esse estou negativo, passa a ser positivo, né? Por 2, esse termo aqui, estava negativo, passa a ser positivo, mais gz2 menos z1. Ok? Então, essa daqui é a nossa equação para o trabalho. Considerando aí, então, que todo o nosso trabalho é adicionado pelo fluido, né? Evidentemente, nós vamos ter um rendimento aí, né? Nós vamos gastar um pouco mais do que isso, porque nós vamos ter algumas perdas. Mas não é o objetivo desse problema. Já tem os zes, né? O volume já me deu aqui. Gravidade, a gente já conhece. A vazão mástica, eu ainda não tenho, né? Eu tenho a vazão volumétrica. Nós podemos, então, calcular a nossa vazão mástica, né? Como é que a gente transforma uma vazão volumétrica pela vazão mástica, né? Então, a vazão mástica vai ser o Rho vezes a vazão volumétrica, né? O Rho da água, quando não for nos informados, nós vamos adotar mil quilogramas por metro cúbico, vezes a nossa vazão volumétrica. A vazão volumétrica, então, é 1.200 litros por hora. 1.200 litros é 1,2 metros cúbicos. Dividido por uma hora, que tem 3.600 segundos, né? Nós vamos ter essa vazão aqui em quilogramas por segundo, né? Se eu cortar aqui, aqui, sobra quilogramas por segundo. Então, dá 1.000 vezes 1,2, dividido por 3.600. Dá 0,3333333, né? Então, 0,3333333 quilogramas por segundo, né? Ou 1 terço, né? Quilos por segundo. Minha velocidade aqui em 2, né? Eu posso obter também com a vazão. Nós sabemos, então, que a vazão pode ser calculada como uma velocidade média, tá? Vezes a área. Não vou indicar que é média não, mas... Então, minha velocidade em 2, né? Essa é a vazão em 2, dividido pela área em 2. Minha área aqui, como isso é um tubo, né? É um tubo circular, né? Ele falou até o diâmetro ali, né? Então, será a vazão volumétrica dividido por πd2 sobre 4, ok? Então, minha velocidade em 2 será 1.200, não, 1,2 metros cúbicos dividido por 3.600 segundos dividido por π. O diâmetro ali é 50, né? 25, então 0,025 metros ao quadrado dividido por 4, né? Nós temos o metro quadrado aqui cortando com o metro cúbico ficando, então, a nossa unidade em metros por segundo. Então, eu vou ter aí 1,2 dividido por 3.600. Tadam! Tadam! Tá 0,679 0, então, eu trabalho será vazão mástica 0,333 kg por segundo vezes a velocidade ao quadrado, que é 0,679 ao quadrado dividido por 2 mais 9,8 vezes 12 menos 3 se a gente olhar estas duas unidades nós vamos ter, então, tanto aqui quanto aqui velocidade ao quadrado é metro ao quadrado por segundo ao quadrado a gravidade, que é metro ao segundo ao quadrado vezes uma distância, uma diferença de altura vai também ser metro ao quadrado por segundo ao quadrado então, o trabalho terá unidade de vou colocar aqui, entre uma chave quilogramas por segundo vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado ok? bom, nós podemos, então este quilograma vezes metro por segundo ao quadrado se a gente separar um metro aqui é newton, que é massa vezes aceleração newton vezes metro é joule que é a unidade de trabalho joule por segundo é watt então, o nosso resultado aqui está em watt 0,1 dividido por 3 vezes 0,678 ao quadrado dividido por 2 mais 9,8 vezes 12 menos 3 fecha, fecha da 29,47 29,47 watt essa aqui é uma pequena bomba, né pela vazão a gente já consegue identificar que é uma pequena bomba, tá normalmente essas bombas elas são vendidas, né não na unidade aqui de watt mas são vendidas em CV, né se eu dividir isso aí por 735 29,47 5 essa bomba aqui é uma bomba menor do que 1,12 avos de CV, né provavelmente esse trabalho aqui é um trabalho sem desconsiderar as perdas, né mas como a gente vai ter uma eficiência bem baixa quando a bomba é bem pequena, né nós vamos ter então que essa bomba aí provavelmente esse trabalho aqui desconsiderando a perda deve representar aí na prática uma bomba aí de um décimo de CV ou algo desse tipo, né ok? bom, então até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.